O Fortaleza e o Havaí foi a 1.5 e olha o gol que o Paulo fez ali no Fortaleza, ele queimou depois, puxou e fez um corraço de bicicleta e bom do vinho e bom, um para o Fortaleza, zero para o Havaí na minha sacada em um, foi o Bernardo ali. O 14º O Fortaleza e o Havaí foi fulgado. O Fortaleza e o Havaí foi a 1.5 e 1.5 e despede強il. E depois temos o lance, o Matheus Alessandro, ele tentou passar pela marcação, foi puxado dentro da área, e volta dentro da área, todo munição, que é pênalti, pelo lance em cima do Matheus Alessandro. Pênalti contra o nome do Betinho, por velho do Paulinho, para a final, 3 para o Fortaleza, por velho do Paulinho, para o Fortaleza,